Hoje, a semente que dorme na terra e se esconde no escuro se encerra, amanhã será uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e que passa vai trazer uma gota de amor. Eu também estou à espera de luz, eu deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também estou em busca de mim e algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder pra depois se ganhar e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue, não espera pela gente. Cada passo que dermos seguindo sempre em frente, sem medo de errar. Creio que a noite se tornará dia e a luz que o sol irá dia há de sempre nos iluminar. Quebro as algemas deste meu lamento e se renasço a cada momento meu destino na vida maior. Sei que o melhor de mim está por chegar. Eu sei que o melhor de mim está por chegar.